Ai, gente, agora a gente tá indo pra um dos quadros mais esperados no programa. Esse quadro chegou, ganhou confiança e hoje a gente traz o Vem Que Trem. Vem que trem, vem que trem, vem que trem, vem que trem. Pela tatuagem da pessoa, a gente já sabe na hora a faixa etária do contra-cheque delas. Ah, tá bom. Porque, assim, se eu for te explicar, você já tem alguma tatuagem daquelas, tipo, tribal, ou então tem muito pobre, que tatuagem que pobre tem? É aquela marca do cano da moto. Não, mas todo mundo que teve adolescência tem o cano da moto. É mesmo? Tu tem algum tribal ainda, alguma coisa assim? Tribal eu nunca tive. Cara, tu tem quantas tatuagens? Uma porrada. Eu já perdi as contas, assim, eu já fiz muitas, já fiz cobertura em coisa que eu não gostava. Eu também fiz numa cobertura bem mania. Você acha que o cantor do avô é o netinho? Ui! Não entendi porra, minha. Eu também não gosto dessa piada, mas eu falo assim. Eu falei que eu não ia falar, sabe, você falou, vai tomar você, tá? Vai no centro do teu. Vem aqui, que agora eu tô mandando, vem aqui meu cachorrinho, a tua dona tá chamando. Você falou isso muitas vezes. Você pensou em abrir um pet shop? Não, não tem nada a ver com o animal, obviamente. É mesmo o homem que a gente tá falando, é desse cão mesmo, sabe? Você quer um homem ou um cão, né? Sabe o que é engraçado? Ouviu, marido? Eu falei sobre empoderamento feminino antes mesmo disso estar na boca da galera. Já apanhei muito nessa vida. Porque eu era nova e porque eu era mulher, acima de tudo. E eu tenho muito orgulho das meninas que estão chegando aí, buscando o seu espaço cada vez mais e falando da gente, das mulheres, de uma forma geral. Mas falta um pouco mais de amizade entre as mulheres. Que lindo. E as mulheres falam muito, mas falam muito mal uma da outra. Homem amigo um do outro. A mulher deve estar em homem. Exatamente. Os homens cobrem o outro. Quando tá sacaneando a mulher, os homens cobrem. Agora as mulheres não cobrem. Elas falam, olha lá, tá traindo. Mas aí não tem a ver de repente entre homem e mulher. Você acha que tem a ver com o quê? É a coisa do ser humano, né? Tem toda uma questão do presta e do não presta. Aí não tem como discutir. Que não é do homem e da mulher, do humano. Não, é Deus. Amém. Tudo posso, naquele que me fortalece? Gente, isso é um meme famosíssimo. Aliás, tem vários, né? Porque tem várias expressões naquele que, naquele que, se encaixa. Mas eu acho muito interessante. Eu nunca postei nada porque eu não quero que ninguém me interprete mal nesse tipo de coisa. A internet é muito livre, mas ao mesmo tempo ela te prende muito. É muito louca. A internet é uma vagabundona. É uma puta. Então, o que que acontece? Então, mas eu acho muito divertido quando as pessoas usam meu nome pra fazer brincadeira. Não, não... Quando é coisa ruim. Ih, gente, já me engolei. Vai dar a internet aqui. Cala a boca. Ela veio drogada.